Porque o cotidiano do brasileiro ninguém aguenta, né? O brasileiro, para poder trabalhar, tem que acordar às três. Porque ele tem que chegar no trabalho às oito. Ele acorda às três, bota a roupa para lavar. Varre o quintal, acorda as crianças, bota todo mundo para o colégio. Pega 40 condução até chegar ao trabalho. Tudo isso para poder trabalhar. Vocês estão entendendo que é para trabalhar? Aí quando chega lá, ainda tem que olhar para a cara do chefe. E o chefe falar, está atrasado dez minutos. A tua vontade de falar, vai tomar no teu cu. Tu me respeita, seu filho da puta. Porque eu não sou palhaço nessa porra. Meu cu não é cu de galinha. Entendeu? Aqui é um negócio sério. Eu não sou palhaço não, eu tenho família, seu merda. Tu está aí, vem na porra do UberX. Geladinho, gostosinho, nesse caralho. Eu vi dentro do ramal de aperi. Tinha um vendedor de amendoim com cheiro de peixe, tentando... Você sabe o que que é escutar? Lá estão três reais às cinco horas da manhã no trem. Estou lá dentro, sempre parece alguém sem um braço, pedindo um dinheiro, uma moeda. Eu fico me sentindo mal porque eu não tenho para dar. Que eu tenho que esperar receber a hora extra dessa merda aqui. Você pensa e fala isso, mas a verdade que tu fala é que eu sou de Itaguaí. Me desculpa. Olha, o brasileiro que vai trabalhar e depois vai para a faculdade, ele não merece um salário. Ele merece um boquete, uma medalha. Porque essa é verdade. A gente parece que ele está vivendo uma aventura. Parece que a gente está nas Olimpíadas do Faustão, né? Meu nome é Augusto, eu moro em Campo Grande, eu vim para vencer. Entra no ônibus, vai se estirando. Vai, vai, assalto, finge que não tem nada. Muito ruim, mano, é muito ruim. Tu está dentro do ônibus, tu não pode dormir, porque se tu dormir te roubam. É foda, mano, é foda. Tu fica ali, sabe aquela desgraça, aquele cansaço do caralho que tu acorda cedo e o olho está lacrimejando aqui, parece que tu botou dois litros de cloro dentro da tua vista. Ai, caralho. E o soninho vindo, tu... Puta, eu tenho que dormir, não pode, vai me roubar. Parece que o Capitão Nascimento está aqui dentro do teu ouvido. 04, se tu deixar essa granada cair, você vai se explodir. Você vai me explodir, tu vai explodir o batalhão. É isso que tu quer? Mas é só um Moto G. E já reparou que a gente arruma emprego longe de onde a gente mora? Que a gente parece que gosta de calvário. O brasileiro, ele gosta de uma história sofrida. Essa é a verdade, o brasileiro, ele adora uma história sofrida, adora. Qual os filmes favoritos dele? É a Espera de um Milagre. É aquele do Will Smith, qual o nome daquele? Procura da felicidade. A gente gosta de uma história sofrida porque é a nossa história. Ninguém tem pena da gente, entendeu? Pô, já viu quando a gente vê a novela que a mesa de almoço era aquela coisa linda? Pô, grandona, meu irmão. A coisa que eu ficava mais puto na minha vida era ver novela e mostrar o café da manhã da novela. Aquilo me deixava revoltado. Nos laços de família, que tinha um mesão do caralho. Meu irmão tinha maçã, tinha pêssego no café da manhã. Pêssego. A gente que é pobre só tem pêssego quando vem na cesta básica do final de ano. E aquele enlatado, ainda que aquela cauda, que parece que veio da Índia. Eu ficava revoltado com o mesão do caralho. O rico sentava, pegava o suco de laranja. Tenho que trabalhar. Vai tomar? Trabalhar? Trabalha na mesa aí, porra, coisa pra caralho pra comer. Não parece um desafio ter que trabalhar quando a gente é brasileiro, não é verdade? Que ninguém mais é trabalhador que o brasileiro não, gente. Isso é verdade. Parece que a gente se fode pra poder ganhar um salário mínimo. Isso é prêmio de quê, gente? Não tem... É melhor, porra, ir pro inferno e pular corda com o diabo. Pra ganhar um salário mínimo. Um salário mínimo não sustenta ninguém. Ninguém. Nem o pobre se sustenta com um salário mínimo. Ele tem que fazer outras coisas pra sobreviver em casa. O pobre começa a fingir que é um meagai, velho. Parece que ele tá no meio da guerra. Um salário mínimo, meu irmão, tem que guardar pote de margarina, fazer vários bagulhos. Comprar um pão de ontem. Aquele pão fica duro. O pobre se vira. Aí ele inventa coisa. Bota um pouquinho de água nele e bota no micro-ondas. Que ele fica novinho de novo. Só um pinguim de água nele que o pão volta. O pão volta com aquela pele de velho murcho. Parece que o pão... Parece que o pão... O pão fica todo torto. Parece que acabou de sair do ramal, já peri o pão. Caraca. Comprei amendoim, uma antena e dois cabides pra criança. Uma coisa que o brasileiro gosta de comer, né? A gente gosta muito de comer. Comer mesmo, amor. A gente come. Come mesmo, amor. Tu quer ver? Se quer ressuscitar um brasileiro. Se o brasileiro estiver morto, quer ressuscitar ele, manda uma avó começar a fazer um tempero de feijão na cozinha, ela torar um alho, na hora, cheirinho de feijão, porra. A gente é profissional em procurar self-service. Sabe que todo mundo tem no trabalho aquele amigo que procura o self-service mais barato pra ele poder botar o resto da migalha do dinheiro dele no tesouro direto. Ele acha que vai mudar a vida dele. A melhor coisa que tem é o pobre empreendedor que ele fala. Se deixar no tesouro direto, é 1% de CDI por dia. Porra, 1% de CDI por 50 reais? Tu vai se aposentar quando o sol se encontrar com a terra. Não é possível. Que a gente tem essa ilusão, né, cara? Aí tem aquele amigo, a gente é profissional em procurar self-service, né? Que a gente fica procurando e nunca tem um bom. A gente vai no mais barato. Aí tu vai no shopping, não, não é esse aqui não, continua andando. Aí tu anda, passa por um estacionamento clandestino, não é esse aqui não, continua andando. Então, onde é que o Jorge vai me levar pra comer, meu irmão? Chega lá dentro e lá, meu irmão, é o self-service sem balança. Pode pegar 3 pedaços de carne por 14 reais. Aí tu vai andando, parece Moisés procurando a terra prometida. Vambora então. Quando você chega no self-service, é um boteco. Que tem aqueles ovos coloridos. Meu irmão, o cara bota uma sobrecoxa no vidro pra tu ver, mas parece que ela vai te arranhar. Me come, me come. E é self-service mesmo. Porque o dono do bar não vem botar comida pra tu, não. Tu tem que levantar lá. E a balança nem parece que é uma balança de self-service, parece que é uma balança de ferro velho. Que os cracudos vai pesar alumínio, cobre, pra poder comer. E aí E aí